Olá amigos da Web Interativa, estamos aqui com a Andréa Miranda, coordenadora da APLB Sindicato, na qual realizaram uma reunião com os profissionais da área da educação aqui na cidade de Ponto Novo. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira aqui no Centro Educacional de Ponto Novo. Andréa, primeiramente, bom dia. O que foi o resultado dessa reunião aqui no Centro Educacional? Bom dia. O resultado, para mim, e eu acredito que os colegas também, profissionais da educação, tenha sido positivo. É sempre bom a gente estar dialogando com os colegas, apresentando as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas angústias, porque todo início de ano a gente tem um plano que diz que o município tem que fazer o reajuste em janeiro de cada ano vindo. Mas a gente sempre tem aquela dúvida, inicia o ano, não acontece o reajuste, aí fica aquele questionamento, o município vai fazer, não vai fazer? Então, assim, a nossa pauta de hoje foi uma pauta baseada nas nossas lutas, eu talvez diria assim, até antiga, né, porque todo ano praticamente a discussão é a mesma, as angústias são a mesma, mas tudo que foi colocado, tudo que foi discutido, tudo que foi decidido, a gente enxerga como positivo, como bom para a categoria. O piso teve reajuste de 11,36%, inclusive esteve na pauta da discussão de hoje. O município tem condições de arcar com esse reajuste? Essa pergunta é interessante, né? Oficialmente, o município não nos informou ainda que o município não tem condições de que o reajuste aconteça. Mas, na próxima sexta-feira, após o carnaval, dia 13, a prefeitura, os representantes da prefeitura vão estar nos recebendo, a gente já entregou uma pauta para ele no início do mês, e entre eles é a data base do município para que aconteça o reajuste e também a porcentagem dos níveis, né? Então, assim, oficialmente o município ainda não nos diz, mas a gente acredita que fazendo alguns consertos que a gente já fez, deu alguma olhada, né? Já conseguiu detectar alguns erros que acontecem na distribuição de funções, eu diria assim. Então, assim, fazendo essas correções, eu acredito que o município tem condições de fazer o reajuste e ainda continuar a mudança dos interníveis, mas isso só vai nos ser dito mesmo, oficialmente, na nossa reunião que nós teremos com o gestor e os seus representantes no dia 13, né? No dia após o carnaval, onde ele vai estar nos apresentando, né? As respostas da nossa pauta e nós também, automaticamente, estaremos apresentando o que foi decidido pela categoria ao não cumprimento do PISA. Andréia, um fato que chamou bastante a minha atenção, inclusive esteve na pauta, foi o fato de professores do município trabalharem em outras cidades, né? E colocarem terceiros para ocupar a sua vaga aqui na cidade de Ponto Novo. Eu queria saber se isso acontece com frequência e qual a atitude que a PLB vai tomar para coibir esse tipo de ação. Bem, isso a gente não pode afirmar que acontece com frequência, porque o primeiro ano em que foi decretado pela justiça em que os municípios não poderiam fazer contratos foi início da gestão do dia 10, né? A promotoria sinalizou para os municípios, inclusive para Ponto Novo, em que os contratos não poderiam ser possíveis. Algumas pessoas que têm uma carga horária excessiva em outros municípios começaram a fazer esse jogo, né? Não poderiam ganhar benefícios em outras cidades. Os contratos foram feitos e eles começaram a terceirizar o seu trabalho. Colocar uma outra pessoa, às vezes pessoas até sem formação, para ficar no seu lugar. A princípio, nós desconhecíamos isso, mas aí a partir do momento que nós ficamos sabendo disso, fizemos uma reunião com o gestor, com a própria secretária de educação, e aí sinalizamos que nós não éramos a favor, não por isso era objeção nossa, porque legalmente isso é incorreto, isso é ilegal. Aí fizemos um relatório, pedimos que isso fosse corrigido. Alguns casos foram corrigidos, outros se estenderam até o final do ano. Mas desde agora, a gente já informou aos colegas e, posteriormente, quando nós estivermos na reunião com eles, vamos apresentar isso, que esse ano não vai ser aceito, nós vamos entrar, se isso continuar acontecendo, nós vamos entrar com um mandato de segurança e, infelizmente, isso não vai poder acontecer, porque isso é ilegal e isso acaba prejudicando o próprio município com questão de verbas. Só gostaria de agradecer aos colegas que participaram da reunião hoje e pedir que os que não se ausentaram, por motivos justos ou não, porque não quiseram, que participem mais, nos ajudem nos debates, nos ajudem nos esclarecimentos, nas posturas, nas decisões. Sempre que houver dúvida, a gente está com um ponto agora da PLB, desde o ano passado, uma série da Avenida Bela Vista. E, assim, às vezes a gente está tendo dificuldade em manter ele aberto o dia todo, mas sempre que a gente pode, a gente mantém um turno aberto. Vá lá, tire as dúvidas. Aqueles que tiveram interesse também de se afiliar, a gente tem uma assessoria jurídica, ele deixou bem claro que alguns benefícios que a gente vai estar brigando esse ano, quem não for associado não vai ter direito nas causas. Então, assim, o número de professores que estão associados vai ter os benefícios, e quem não, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, porque não é justo, quem vai para as causas, quem briga, quem está lá, seja beneficiado. Quem está em casa, com medo, às vezes até um desdém com a gente, tem os mesmos benefícios. Então, é mais do que justo que quem vai para a luta, quem briga, quem dá a cara, quem tem coragem, seja beneficiado. E quem não, também busque esse direito através de se associando na PLB. Estamos de braços abertos, cada dia mais procuramos abrir mais a nossa mente, estar ciente do que são os nossos direitos, do que são os nossos deveres, brigar por ele, garantir os nossos direitos. E, assim, a gente cria, às vezes, certas situações constrangedoras com os próprios sócios, porque, às vezes, a gente tem que ter uma postura que, às vezes, acaba prejudicando o sócio, mas ele precisa entender que a gente precisa zelar pelo que é correto, e, às vezes, o que é correto, às vezes, pode prejudicar o outro. E, assim, em momento algum, a gente se posiciona, assim, para dizer, assim, vamos brigar contra o gestor, vamos ser sempre oposição. Não, quando for o momento da gente sentar, dialogar, dizer, não está certo, isso é bom para o município, isso não é, essa deve ser a nossa postura. Então, assim, a nossa postura tem que ser essa. É bom para o município? Vamos aplaudir, vamos abraçar. Não é bom? Vamos correr atrás para que isso não aconteça. Essa foi minha entrevista com André Miranda, coordenadora da APLB. E aí E aí Obrigado.